Olha só, estamos na frente da Nike Factory Store. Dá uma olhada aqui no que compramos. Compramos um, dois, três, quatro tênis, quatro tênis, mas só que cheio de camiseta, roupa, certo? E mais, aqui por cima, tem três e mais a camisa que eu estou usando. Agora, eu vou entrar contigo lá dentro e tu vai ver os preços que tem nessa... Na verdade, aqui onde a gente está em Orlando é um ponto de estoque da Nike. Deixa eu fechar com a porta aqui. E tu vai ver, velho, tu não vai acreditar nos valores que os caras cobram aqui por tênis. A gente comprou tudo, a gente comprou muita coisa e gastamos 700 dólares. Deixa eu fechar a capota aqui. Aqui, feito o carreto. Desligar o carro. Faltou o vidro. Faltou fechar o vidro. Fechar o vidro. Fechando o vidrinho. Vamos lá. Agora tu vai ver o valor. Deixa eu ir de mão, tá? Tu vai ver o valor que estão os tênis aqui. Fechar o carrito. Deixa eu chavear o carrito aqui. Deixa eu botar lá. Feito o carreto. Agora estamos aqui. Vamos entrar na lojinha. Outlet. Da Nike. Olha só. Ser sincero, tio. Deu uma olhada no que esses meninos já compraram da Lex. Mas vamos lá. Vamos só dar uma olhada rapidinha nos valores. Vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. E esse tênis ainda tem desconto de mais, de mais 30 dólares. aqui, ó. Vou mostrar. Vou chegar nos que eu comprei agora. Vai em qualquer loja no Brasil e veja o que... Ó, aqui, ó. Comprei um desse aqui. Certo. Certo. 109 dólares. Comprei. Dois desse aqui. Ah, esse tênis aqui, velho, é fabuloso. Vai. Pra correr. Acho que vou comprar amanhã esse aqui. Dá uma olhada nos valores. Vamos chegar no quarto, hein? Esse que eu comprei. Esse é o tipo de tênis que eu não gosto. Tem o do Michael Jordan. Vamos ver um curto esse tênis aqui. Pô, 24 dólares, velho. Ó, esse aqui foi o quarto que eu comprei. Pô, achei pra correr, velho. Perfeito. Pode ficar, mano. Agora vamos falando das camisetas, né? Que nessa aqui que eu tô vestindo. Não, os valores são absurdos. Olha aqui. Ó, 11 dólares. Pega aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha aqui. 11 com 97. Bermuda, certo? Bermuda. 21 com 99. Certo? E essas foram as camisetas que eu comprei. Ó, tu pode ver que eu tô vestindo, ó. Acabei de comprar e já tô vestindo a camiseta, ó. Aqui, ó. Tô vestindo a camiseta que eu acabei de comprar. Certo? E olha o valor. Olha o valor. 27 dólares. Olha isso. Fora que... Aqui, ó. 2 por 20. Ó. 2 por 20. O troço é uma loucura, sério. É uma loucura pra jogar golfe. Vamos ver quanto tem que dar umas de golfe aqui. 34,99. E agora... Ali foi a moça que nos vendeu. Deixa eu bater aqui, ó. Essa aqui foi a moça que nos vendeu. Deixa eu ver agora. E pra agora, pra Apolo. Eu vou fazer o que eu vou fazer agora, na verdade. Dá uma olhada. Agora eu vou carregar. Mas carregar de verdade. É aqui, ó. Olha ali. Olha ali o nosso carrinho. Coisinha linda. Bom que a gente comprou um... Não comprou, não. Lugou um V8. Tem bastante potência pra levar. Porque agora... A gente vai carregar... É na Tome. Tome. Só vou dar um exemplo. Só vou dar um exemplo. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá um exemplo que eu vi antes. Ó. Vou te dar um exemplo só que eu vi. Deixa eu ver. Porque na Nike, os caras me liberaram gravar. Na Tome, eu não... Na Tome, eu não sei se... Se eu posso entrar gravando. Vamos ver se alguém me barra. Mas dá uma olhada aqui, ó. Nas camisetas que eu vou pegar, eu vou pegar. Vou comprar pra toda a família. Pra amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o valor. Olha o valor dessa jaqueta. Olha o valor. Certo? Olha a jaquetinha. Olha lá. 79 dólares, certo? E as camisetas que eu vou carregar. Que eu vou carregar mesmo. Aqui, ó. Por exemplo, essa da Itália. M. Tá? Tem 30% de desconto. E o valor dela é 68 dólares. Calma aí. Calma aí que não tá pegando. Calma aí. 68 dólares. Pegou aqui? Então, vale muito a pena. Twinis Outlets de Orlando. Olha, dá uma olhada. Que... Gente... Agora... De três em três meses eu sempre faço uma viagem internacional. Ou uma... Eu tiro umas mini férias. E os preços com a crise americana estão sensacionais. Está fabuloso. E agora eu já vou ficar aqui. Porque eu vou carregar. Depois eu faço um outro vídeo com todas as compras que eu fiz aqui na Torna. Estamos só no segundo dia de Orlando. Temos ainda pra visitar mais quatro ou cinco Outlets. Feito, ó. Abração. E aí E aí E aí E aí